Você mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez, não solta a palavra Me priorizar, parece escolher te perder Não me deixa só, me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você, fumando um cical Uma banheira vazia, um hotel real Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado Eu tô pensando em você Fumando um cical, uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado E aí Obrigado.